Oi gente, hoje eu tô aqui com a minha amiga Ana Vitória, tô aqui com a minha amiga Marlene, e gente, se você não sabe o que a gente vai fazer, mas antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de novo, tem que ficar sozinho, então vai, 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 Se inscrever nos separar O escrita aqui na tela Nós vamos brincar Então bora E gente, vocês não sabem o que eu disse aqui hoje Pega lá pra mim, Marjorie O lápis É assim, a gente vai ficar Em círculo, assim, uma roda E o lápis vai estar no meio Do nosso círculo Aí o que a ponta do lápis Parar na pessoa Ela vai ter que pegar Aí as pessoas vão sair correndo Aí a pessoa que a ponta do lápis caiu Tem que pegar o balão de água Tem que falar, pare Aí as outras pessoas tem que parar Aí tem que dar cinco passos E tentar pegar o balão Quem vai começar? Mas, mas o balão Mas é porque Não, mas não tá valendo não Tá valendo? Tá valendo? Mesmo assim caiu nela Não, corre pra você Não, olha aqui Você tirou Ele tá no cima Ele tá no cima Não, tá no cima Vamos de novo Vamos de novo É girar, tá? Eu tô dentro delas correr Cinco passos Vou sair pra trás Ai, quem vai acertar O que que acontece? Sai? Puxa na boca Porque senão vai acertar aqui Pode Piorou? Vai, não Ai, quem vai acertar Sai daqui Pode ficar no pé Ali na frente Não Vamos de novo Traz o lápis lá, por favor Vocês podem trazer o lápis E os balões Pra cá O balde foi embora, Marcia Não Cuidado, tá, menino? Pega aí, ué Ana, põe no cantinho Devagarzinho Isso Maria Fernanda Está vindo com dois A Marjorie Também Cuidado, tá, Maria Fernanda Pra não estourar Bota aqui Bota aqui Que esse gás estourar Pode ser Cadê o lápis? Tá, Maria Coloque aqui no meio Tem sete rodadas Seis Fica uma pertinha da outra Pode agora Tira, Maria Pode rodar Pode rodar Pode Pare Cinco passos Um, dois, três, quatro Ela foi tão Não Eu queria ir embora, Maria Ah, com certeza Vamos de novo Ana Corre, Ana Corre, Ana Um, dois, três, quatro Cinco Não, por que eu te dou Eu não tenho a fossa Não, mas não tem Se ele costar na pessoa já Um, dois, três, quatro Quem roda Ah, para, gente Um, dois, três, quatro Cinco Não pode sair não, tá Tem que ficar, tá Falou assim Cinco Tem que parar Pode rodar? Pode Vai de novo Vai na Ana agora Três Quatro Não sai, Ana Pode ficar descosta Mas sai, correr, não Peraí, peraí Vai Deixa eu ver Vamos lá Espera aí, ó Eu preciso olhar Para depois correr, hein Vai Aí eu vou ver Primeiro Não, 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 não Marjorie, volta Não vale Valeu Só eu que não vale Eles estão Não, é a Ana É a Ana É a Ana Era só porque Vou fazer a hora com vocês Para Um, dois, três Vai Quatro Cinco Então vamos lá Cada um Enche mais um balão Tá aqui comigo Tá aqui comigo Vamos encher o negócio do banheiro, né Eu já enchei no banheiro Também É um para cada um Tem quantos aí? Três Vai, tá calor Ô, Ana Você amarra para a Maria Fernanda Ou a Marjorie? Não Eu acho que é melhor na mangueira Eu avisei que lá é melhor Pode amarrar a Ana Maria, enche para a Ana Eu acho que não é a mangueira, não Não, agora já está aí Que a Marjorie está lá Esse aqui do furado Pega o outro lá Então pode ser só essas duas Não, porque eu esqueci que esse daqui Era o meu que estava furado Aí eu esqueci que o branco estava dentro, entendeu? Então tá, então pode ser duas Tá bom Terminou a Marjorie? A Marjorie está enchendo Já terminaram, meninas? Eu estou escutando Eu estou chegando para a gente rodar Não, Marjorie, não Pode rodar? Não, deixa chegar a Marjorie Roda aí Foi fora Foi fora É porque a Marjorie Ela não ia te acertar mesmo Dali Tinha que ser a Ana Ana Para Não sei o que ela vai conseguir aí de distância Vambora Vamos, Marjorie Um, dois, três, quatro E aí, gente Vocês gostaram desse vídeo refrescante? Sim Foi muito bom? Não, mas também Eu não molhei Né? As duas molhou Ah, a Ana Se próprio molhou A Maria Fernanda Eu nem sei Então tá, galerinha Se inscreva no canal Para ficar Legal Tchau 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 Tchau